Onde era a tristeza se verá Verdadeiramente meu irmão eu posso te dizer que o encontro com Deus é impactante O encontro com Deus foi marcante em minha vida O encontro com Deus me deu a verdadeira vida Depois do encontro com Deus a sua vida nunca mais será a mesma Deus vai impactar a sua vida Algo para marcar a sua vida O encontro com Deus você não pode ficar fora dessa Eu vou te ver uma virada em minha vida Eu creio Eu vou te ver uma virada Eu vou te ver uma virada em minha vida Eu vou te ver uma virada Eu vou te ver uma virada em minha vida Eu vou te ver uma virada em minha vida Eu vou te ver uma virada em minha vida Eu vou te ver uma virada em minha vida Eu vou te ver uma virada em minha vida